Galera estamos com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito se inscreve e deixa o like E hoje galera eu estou aqui com a Fernanda Games Fala galera! O Arthur e o Enzinho, eles estão aí meio multados aí galera, mas Tá valendo, ele tá aqui com nós E hoje galera nós vamos começar mais um vídeo aqui de construir o Braco no Roblox Beleza? Nós vamos começar aqui galera com umas criações aqui do Arthur E eu acho que o Enzinho deve ter também, era pra o Pedro, eu acho que é o Pedro Era pra estar aqui com nós, mas ele não tá, mas beleza, vamos começar E aqui nós já começamos aqui, ó, bem-vindo aqui Patrício E aí aparece aqui, beleza, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho E o criador, o Enzinho e o Arthur, é isso aí galera Vamos subir aqui em cima, cadê o Arthur? O Arthur tá pequenininho aqui Rapaz, tô sobrando, tem cadeira pra eu não Tem, não tem não? Tem não Rapaz Vamos sentar aqui, deixa eu pegar um paraquedas aqui, porque vai que eu morro aí Um paraquedas Vai ver nada, senta aqui Tá na onde doido? Pera aí, tem que pegar a cadeira aqui Põe aí uma cadeira pra você Pera aí, aí Gira ela aqui, que tá do lado errado Ô misericórdia Ih, minha cadeira tá bugada Ô chiquinho O que foi isso? Misericórdia Eu acho que não era pra nós ir nesse não É esse aqui, ó Entra aqui É por aqui que entra? É por aqui que entra? Aí Vixe, veio um monte de coisa atrás É No tubaco Olha que��ora Será que voa mesmo? Ó, claro que voa Asinha dele aí, ó Cadê? Será que voa mesmo? Claro que voa. Asas dele aí. Cadê que eu não tô vendo? Olha as asas dele aí. Ah, mas... Ah, tá. Agora eu tô vendo. Tem o que aqui dentro que tá voando? É que tá pintado. Ah, tá lá. Quem tá comandando é o Arthur e o Enzinho? Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque se um dá um infarto, tem um outro. Infarto, misericórdia. Não é que fala no avião lá se o cara passar mal? Aqui, ó. Eu tô em pé, que eu sou dessas. Aqui, ó. Coloca a câmera de primeira pessoa. Tá bem. Ah, é fechado, né? Não dá pra sair não, né? Não dá não. Cuidado. Eu acho que não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. As erradas do jeito que eu sou, não duvido não. Caiu um raio bem na minha cabeça aqui dentro. É o Enzinho e o Arthur tá comandando aí, ó. Arthur, tu é baixo, viu? Misericórdia. Ele tá pequenininho. Deixa eu sentar, vai que eu morra aí. Vai o quê? Sentei, vai que eu morra. Ah, tá. Eita, cuidado. Cuidado. Um jato perder pra um trem de chocolate é complicado. É. Rapaz. Eita. Eita. Caiu já, ó. Tô falando. Pensei que tinha caído. Ah, acabou lá, ó. Destruiu. Tá com... Ainda bem que ele... Eita, os raio. Aí que a pessoa fica careca. Aí, onde eu fico careca, né? É que é sempre eu com minha... Olha, ó, 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 ó. Por favor. Cuidado. Olha aí, ó. Quer ver? Quer ver eu me lascar aqui? Rina que tu sabe que é verdade. Só eu que me... Me ferro nessa parada aqui. Ó, o jato aqui, ó. O jato ficou bem debaixo da asa mesmo. Já pra voar mesmo, tá vendo? Eita. Hoje vai passar por cima? Vamos ganhar dinheiro, não. Eu quero moda, Yoshi. Eu sou rica. Ia... Ia ser rica. Agora é mais não. Era pra ser mesmo, né? Mas eles estão deixando. Ah, sacanagem. Eita. Ficou. Eu só... Eu só queria vencer na vida. Eu só queria ser rica. Não, mas é... É tipo... Ali eu acho que só foi um mapa que a gente não passou, né? Foi, mas do mesmo jeito. Muito dinheiro. Ae. Cheguei. Perdi muito dinheiro. Já não gostei disso. Eu sou membro. Sai, Arthur. Sai, Arthur. Sai. Isso. Boa, garoto. Eu peguei primeiro. Bom demais. Eu vou na piscina. Eu vou na piscina, que eu não sou doido. Tem piscina também, né? Tem. É. Só vapo. Eu tô na piscina já. É piscina isso aqui, né? É. É. Que doença o quê? Agora é minha. Deixa eu ver aqui. Que doença. Tem câmera aí, Fernando. Agora é minha. Piscina com câmera aí, vai. Eita. Por favor. Por favor. Câmera não. Tem câmera aqui na frente. Deixa eu entrar aqui na casa aqui. Pra que tu tá câmera, hein? Eu, hein? Vou aqui dentro, ó. Segura a faixa. Ninguém vai roubar não. Tem um robôzinho aqui dentro. Tem um robôzinho aqui dentro. Cadê? 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 Quero dizer. Eu roubei, né? Eu roubei a piscina. Você vai na piscina, eu vou aqui dentro, ó. Eu vou. Oxe, eu vou nada. Tô brincando. Vou morrer bonito. Cadê? Tô aqui dentro. Ou aqui, ó. Licença, socorro. Tem cadeira com bolo aí. Você entra na cadeira com bolo. Acho que é isso aí. Cadê? Cadeira com bolo. Acho que é isso aí. Ai, socorro. Acho que é Pedro. É Pedro, né? O Arthur, o nome dele. Sei lá. Pera aí. É, Pedro. Eu gravei com ele já. É. Pronto, pode lançar. Vamos ver se... Chega no final? Ih, esqueci de fechar a porta. Deixa eu fechar. Pronto, fechei. Eita. Ficou a metade lá. Ali é só pra lançar mesmo. Eita, morreu o Mundial. Eu vi um caindo. Eu vi um passando aí. Volteu? Não, ali é um delayzinho do jogo. Ah, um delayzinho. Ele só levantou. Ah, sim. Eu vi um passando assim ali. Falou, voltei. Morreu. Esse daí já era. Ficou só... Ficou na próxima reencarnação. Nos vemos na próxima reencarnação. Já já vou comprar aquela trena lá de esticar os blocos. Hum, não sei qual é. Ah, tá. Sei qual é. É que você comprou, você já tem. É cinco mil ouro. Eu não tenho... Cinco mil ouro. Eu tô com quatro mil e três mil. Não, não. Não pula não. Por favor. Eu quero dinheiro. Eu quero ser rica. Aí, ó. Vocês não estão deixando. Ele tá indo por cima porque é o mapa que mata a pessoa, entendeu? Eita. Morreu do mesmo jeito. Oxi. Meu filho, eu morro de todo jeito. Não tem coisa. Não tem jeito. É melhor morrer sendo rica do que morrer sendo pobre, né? Que, ó. Tô só com 360 mil e money. Aí, não dá. Eu preciso demais. Eu quero mais. Segura, segura. Tô segurando. Ou melhor, a cadeira tá segurando. Tem câmera aí sem morrer nas gravas. Oxi. Cadê o Pedro? Se não morrer nas gravas. É. O Pedro foi comer bolo. É. Foi comer bolo. Rapaz. Eu tava escrevendo aqui, ó. Uma bíblia. Pra caso eu morrer. Né? Um texto. No caso. Que daí eu... Eu já falo. Foi muito bom, sabe? É... Encontrar todos vocês. Conhecer todos vocês. E é isso, ó. Era só esse o texto mesmo. Aqui nós tá bem protegido, ó. Que tem... Ixi. Tava bem protegido. Tava, né? Beleza. 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 Aí, ó. Você só boca de praga. Boa, garoto. Eu tô careca, mas tô sentado. Segura, Arthur. Pois eu tô... Não sai não, Arthur. Se não você morre, entra pra dentro. Pera aí. Cadê? Ih, Arthur ficou careca. Vai pra dentro, homem. Eu... Eu tô normal. Aí, ó. Tá vendo? Você só boca de praga. Você vai morrer depois. Entra, pai. Aí, ó. Perdendo a piscina. Aí, ó. O Arthur vai morrer. Entra, homem. Isso. Vai, vai, pra dentro. Ih, vai cair. Morreu. Ó. Ó, Drummond. Por que você foi falar, Drummond? Olha, olha eu. Careca também, ó. Ó, ó. Ó o que você fez. Eu vou sentar aqui. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. A cadeira é minha. Eu tô sentado ainda, ó. Eu estou não. Cadê minha cadeira? Tá sentado, não. Tá sentado. Eu tô vendo que você tá sentado. Eu tava sentado. Quem pegou minha cadeira foi você? Não. A cadeira quebrou de todo mundo. Aí, eu peguei. Peguei essa aqui, ó. Você não sentou. Eu peguei e sentei. Ninguém matou. Ninguém matou. Quando eu fechei a boca, o Enzinho, rapaz, tomou uma bomba em cima dele. Então, aí você. A sua boca de praga. E agora, hein? Será que não chega lá? Depois dessa? Acho que chega. Tá bem pertinho. Só não pode ter que ter cuidado pra não vir pra porta. Não tem jeito. Que porta? Aqui não tem mais porta. A saída ali da porta. Rapaz, não tem mais é nada. Eu quero ficar ricos e me deixando pobre. Eu ainda tô com foguetinho nas costas. Dá pra me voar ainda. Oxi, eu perdi minha asa já. Eu perdi. Mas tem uma aqui na frente e aí eu peguei essa aqui. Rapaz, como é que tá um negócio desse, hein? Rapaz, tem uma hora que tá nesse ketchup e não sai. Sai não, meu irmão. Agora tá nas pedronas. Tu foi pra mim aqui. Vai que eu caio pela porta ali e não vejo. Ó, o Pedro tá lá fora. Tá lá fora, é? É, agora ele entrou de novo. Ele tava lá pra fora. O Arthur morreu. Ele tava por aqui perto de mim, ó. Tô vendo aqui nada. Eu tô sem cabelo. Tô sem minha touca. Tô sem aquele... Aquela minha tiarinha linda. Tô sem meu urso. E o principal de tudo. Tô sem minha asa. Como é que foi um negócio desse? Como é que eu tô segurando esse pé? Mas é bom que você tá de óculos. Tá enxergando, tá bom. Enxergando. Tô vesga. Isso sim. A piscina tá intacta ainda, ó. Se eu tivesse vindo na piscina... Se eu tivesse vindo na piscina, eu já tinha morrido só na primeira batida. Já era. Cadê eu? Não tem cadeira lá. Coloca a cadeira lá na piscina, por favor. Não tem cadeira na piscina, não? E se eu não perder o barco, né? Ah, não perde, né? Ó, você já olhou aí, ó. Que onde a gente tá... Já quebrou o chão? Aonde? Onde a gente tá? Principalmente onde você tá apertando o W toda hora. Tô sem chão já. Ó, o Pedro tá lá fora, ó. É, ele é doido. Se morrer, eu não vou pro interro. Porque eu vou morrer também. Vai, pula Arthur, pula. O Arthur entrou aqui também, ó. Oxe, eu pensei que o Arthur tinha morrido. Ele foi lá, morreu e voltou aqui. Acabou a nós. Hum, misericórdia. Assim? Desse jeito? Segura, Arthur, segura. Que dá tempo ainda. Dá tempo nós ganhar ainda. Viro que não tem nem como eles entram mais, né? Como você não perdeu o Jetpack ainda? Ah, porque eu sou fera, né? Você acha que é a sua... É nada. Você acha que é a tua pessoa Patricio Games? É, então cadê a sua cadeira? Segura, Arthur. Segura, Arthur. A pancada é agora, hein? Então... Não, mas aí dá pra não subirem de volta. É, mas tem que ser esperto, senão não dá tempo. Cadê eu? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou me segurar. Cadê eu? Cadê eu? Eu vou ficar aqui no cantinho aqui. Segura, segura. É a hora. Não! Cadê eu? Aí, ó. Eu tô morrendo. Muito fácil. Fé, ó. Você não disse que era fera. Eita, peraí, peraí. Eu tenho que ficar em cima aqui. Vou ficar em cima. Eita. Aproveita o Jetpack. Deixa eu aproveitar mesmo. Vou com o Jetpack aqui, ó. Vou devagarzinho. Dá pra me enxergar. Tá lá... Tá lá atrás. E como eu caí ali que eu não vi? Rapaz, eu tô quase morrendo. Meu filho, você tava sem cadeira. Esqueceu? Eu tenho que chegar na parte branca lá, ó. Que aí eu não morro mais. É. Xuxu, xuxu. Todo mundo já chegou. Só falta você. Rapaz, cheguei por último ainda, velho. E eu tô esperando esse negócio sumir. Porque senão eu não consigo sair. Rapaz, fiquei só o cotoco. Ó, peço pelo lado bom. Pelo menos covid-19 eu não pego. Porque, ó. Minha máscara continua firme. Então, hein. Que máscara é essa? É feita de titânio, é? Ó. Não! Deixa eu pegar. Eu que peguei. Eu fiquei em cima. Sabe quem fica em cima pega primeiro? Ai, tô errado aí, ó. Roubou meu baú. O 90, vem aqui. Tô cheio de bloco de ouro. Eu tô em cima, eu tô embaixo, tô em todo lugar, não pego nada. Fernando, vem ver aqui uma piscina gigante aqui. Ah, pera aí. Eu não consigo pegar. Piscina gigante aqui, ó. Dá pra você nadar aqui e atravessar o rio nadando. Irineu, você não sabe nem eu. Ah, aqui ó. Aparecia aqui em cima. Ai. Meio leto isso, né? Sem mochila. Claro que rouba esse. Então, pera aí. Pronto. Ô. Eita. Olha lá. Passa demais. Pegou. Pegou. Pegou o Pedro lá. Pedro caiu. Eita, pegou eu. Não. Muito fácil. Aí vai lá eu caí, tá ligado? Eu caí. Eu vou subir aqui de novo. Eu falo o que é fácil, daqui a pouco eu tô caindo já. Aí sim, eu fico só cotoco. Vou botar uma mochilinha aqui. Nem sei o que é cotoco. O que é cotoco? Ué, você caiu todo mano. Você não era fácil? Era fácil sim. Caiu? Sempre foi. É, não. Eu caí por sua culpa. É você aí, ó. Aí você roubando, ó. Não, eu só fui pra me subir só. Tira, tira agora. É fácil. Foi o Drummond, o Drummond que eu caí. Vamos seguir assim. Um pouquinho mais rápido. Eu caí. Você caiu também, Fernanda. Não, é sua culpa. Você é que me empurrou. Oxi, eu? Ixi, agora... Eita, pula! Eita, pula! Eita, pula! Eita, pula! Ave Maria! Eu falei que era rápido o Arthur, mas não tão rápido. Ô Arthur, o que é isso? Será que o Arthur tá pensando que nós é o Flash? Eita. E eu tô assim... Eu consegui um bom tempo. Eu tô no... Eu tô no Liga da Justiça agora? É pra ser o Flash? Eu consegui um bom tempo ainda, rapaz. Continua fácil. Foi você que me derrubou. Eu não assumo esse B.O. Então é isso, galerinha. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Dá tchau pra galera aí, Fernanda. Dá o tozinho aí, Arthur. Falou! Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã ou depois nós gravamos outro vídeo aí. Vamos ver o que vocês vão criar aí. Eu vou estar trazendo pra galerinha, beleza? Valeu, fui!